Portanto, o Zagallo já confirmou, saiu o Giovani, entrou o Leonardo, saiu o Dunga. Gostou muito da atuação do Leonardo no jogo contra o Atlético de Bilbao. Precisa de gente em condições. O Leonardo foi o jogador que, daqueles que entraram, entrou o Denilson, entrou o Edmundo. Que hoje está completando 106 jogos pela seleção, quebrando o recorde que era de Leão, o jogador que mais tinha atuado. 106 partidas na seleção brasileira. Aí Doriva. Seleção de Andorra e para nível de quem programou o jogo para o estádio. Aí o Leonardo. Vem chegando para Cafu. Olha a vontade do Leonardo. Olha a vontade do Leonardo. Olha como ele quer. Um pouco mais motivado. Olha o Leonardo como briga pela bola. De 94. Só agora o Cafu voltou a marcar. Bonita como é. Aventou uma vitória pessoal de um goleiro brasileiro. É que às vezes a gente tem mania. Quando eu digo às vezes a gente, não digo. 3 para o Brasil. 0 para Andorra. Aí Cafu. César Sampaio, Leonardo, toca outra vez para Cafu. No meio para o Leonardo. Com muita vontade, ele faz o domínio. Tomou a entrada. Itaú Cardi. O único com o Itaú Divan. Isso ele confirmou no jogo contra o Atlético de Bilbao. Colocou o Denilson com 30 minutos. O Miss, aqui no subúrbio de Paris. Na próxima quarta, tendo a caminhada para o pentacampeonato. Denilson, esse é o tipo de jogo, todo jogador. Prama Guaraná. Eles lá. Nós aqui. Falcão, não diga não. Lá vem o Brasil de novo. Leonardo. Tocou para César Sampaio. Agora está afim. Aí o Bebeto. Bateu o Leonardo. Soltou o goleiro. Defesa de Koldo. Aí Leonardo na cobrança. Bola na área. Rivaldo e Cafu. Aí Leonardo. Que é todo lugar de Giovanni. Caprichou o Léo. Botou para a área. Roberto Carlos é quem recebe. Aí Leonardo de novo. Defesa. Mas alguns ensinamentos temos que, por exemplo, o Júlio Baiano está usando um brinco. Toca para Leonardo. Ronaldinho está ali ao lado. Roberto Carlos lá na esquerda. Aí Júlio Baiano. Coelho. Aí Leonardo. Recebendo. Tô bem. Gavão, você é uma outra opção. Braço para o Romário, para o baixinho. Não é, Falcão? Que seria tão importante na Copa do Mundo. Que foi fantástico na Copa de 94. Que vai torcer muito para a seleção. Olha o Leonardo. Portanto, emocionou a todos os que estavam próximos da concentração da seleção brasileira. Mas temos certeza que o pensamento positivo do Romário vai ser muito importante. Olha que os companheiros dele perdam. 26 no segundo tempo. Olha o lançamento para a área. Todo mundo torcendo pela seleção brasileira. No Mundial da França da Copa de 98. Copa 98. Ronaldinho vem buscar. Saiu da bola. Chegou para Leonardo. É, não dá para entender muito o técnico. Cafu. Leonardo. Linda a fita do Léo. Segura o jogo e tal. Essa vontade do Leonardo. Essa disputa que eu gostaria de ver em todo o ataque do Brasil. O Arnaldo, que participou de duas Copas do Mundo. Apitou uma final de Copa do Mundo. Aí o Cadu. 78 e 82. Perfeito. É isso mesmo. Olha o Leonardo. Tentou o lanço. O jogo deve ser. Algum juiz. Tentativa de enfiar a bola para Bebeto. Chegou o Leonardo. Aí a tentativa de Leonardo. Nós vamos passando dos 35 no segundo tempo. Daqui a pouco. Jornal Hoje. Sandra Allenberg. Todas as atrações do Jornal Hoje. Depois das emoções do futebol. Persegue aí o quarto gol. Tenta o quarto gol. A seleção brasileira. Já vai terminar este último jogo do Brasil. Antes da Copa do Mundo. Aqui para frente, amigo. Pois é, Roberto. Não atravessa uma grande fase como estava na temporada de 97. Aí o Leonardo. Tenta o quarto gol. Tenta o quarto gol. Tenta o quarto gol. Tenta o quarto gol. Obrigado.